Sucesso Novo dos Meninos do M.S. Então, tapa na cara, tome pochão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro Pense no conerco grande, pense na situação Deu até o 9-0 dentro dessa confusão Esse é milho, rima, se bater a pedra de cantão Estourou pro mundo o filho negra Em nome de caminhão, posto pessoa Lou de Ceres, Lou de Ceres Eu tava apenas começando a tirar a noitada Nunca pare, tava bom, era com a tua mulher pacada Tanta mulher me beijando, não tinha pra ninguém Se fosse na Arábia, eu tava no areia E pense no negócio ruim, é esse E o fofoqueiro falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro e eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer, ela chegou no puteiro Merquinhos CDs de Arários E tome tapa na cara, tome pochão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 9-0 dentro dessa E tome tapa na cara, tome pochão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no puteiro E pense num boneco grande, pense na situação Deu até o 9-0 dentro dessa confusão Em nome de Peixão, na farra do Rio de Janeiro, o Renato Galera massa do Campeão de Ouro, meu parceiro Raimundinho Parei dar um homem de ferro, eu tava apenas começando A cor tiranoitada no camarão, tava bom, era quatro mulher pra cada Tanta mulher me beijando que não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia, eu tava no arê E pensei num negócio ruim, é vizinho fofoqueiro Falaram pra minha mulher, eu tava no futeiro Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer Ela chegando no futeiro e começou a me bater Olha as bancadas E tom tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no futeiro Pensei num conerco grande, pensei na situação Deu até um nove zero dentro dessa confusão E tom tapa na cara, tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher, eu tava no futeiro E pensei num boneco grande, pensei na situação Deu até um nove zero dentro dessa confusão Em nome de Máximo Entretenimento Pensei num do B.S. Essa composição é minha, hein, papai Olha os meninos aí, filho legal Pra tocar nos paredões Joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Eu sou desmantelado, sou raparigueiro E nada de casar, eu nasci pra ser solteiro E meus amigos tão na barra, rasgando dinheiro Cheio de mulher, Red Bull, Whisky e gelo E mamãe disse pra eu casar e sair do desmanteio Sai pra lá mamãe, eu nasci pra ser solteiro E mamãe disse pra eu casar, mas não vai dar não Prefiro tá solteiro, de partir meu coração E joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido E joga a mão pra cima, ê, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Olha o swing dos meninos do B.S. aí Meu parceiro Mano, da M.T. Divulgações, de Malabuio Em nome de Eulê no Paredão Marquinhos CDs, diários Eu sou raparigueiro, nada de casar Eu nasci pra ser solteiro E meus amigos não navar, rasga no dinheiro E cheio de mulher, é de burro e esquireiro E mamãe disse pra eu casar, está indo de manteio Sai pra lá mamãe, eu prefiro tá solteiro E mamãe disse pra eu casar, mas não vai dar não Prefiro tá solteiro que bate meu coração Joga a mão pra cima e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Olha os meninos do B.S. e Pedro e Cantão Em nome de Máximo Entretenimento Para Joãozinho na Calcaia, para Ivan Monteiro A lama no chão Estourou Vai, papá Sucesso dos meninos do B.S. e Pino Negão Em nome de Lourdes e C.D.s Damião, Pais e Filhos Joga a mão pra cima e grita Joga a mão pra cima e grita comigo 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 Os meninos do Mercê e o Pedrinho cantou Para filho negar Em nome de Rony e da Top 10 Estou na parada Estava tudo bem Eu ia bater a senha E era o último boi Eu quando olhei de lado Quase caí do cavalo E veja só como foi Aí foi zero boi Agora como eu fico Olha, pedi a namorada para o roteiro Olha que aí foi zero boi Agora como eu fico Perdi a namorada para o roteiro A vaquejada eu aceito perder O pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Máximo entretenimento Bora, carlinho e motel A facilidade é com ele Dia é o safadão Bora, Vitor Bil Bora, Roger Bil E chorou, papai Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha Oh, sacado de forró, pedrigantão Se é isso, ouro, filho legal Em nome de lavareira, pizzaria, bora simbora Estou a pulmonar Relaxa, você tá na minha Pois eu também te quero Oh, larga de besteiro Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Oh, larga de besteiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha E precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho Que eu sei que tá fim Já tô chapado E qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar E quando o pedrinho Apagou a luz Marquinhos CDs Diarários Eu te agarrei Novinha, pode pá E te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha, novinha Eu te agarrei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha, pode pá Te conquistei Novinha, novinha Olha os meninos do berço aí Em nome de Navelha Segunda pele do Brasil Em nome de Peru Eu convido Eu amei Você vai amar Mate, surfe, alomelo Relaxa, você tá na minha Que eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Vou larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brinquinho Porque você tá afim Já tô chapado Qual é a turma Quem me falou Foi o teu olhar Quando o filhinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Eu te beijei Novinha Pode pá Eu te agarrei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Bora, aqui é o sul da bandeira Bora, cadê tu? Bora, Jesus, bora, Wesley Bora, Elias e Costa Bora, meu parceiro, Leite, Sorrango, Lanche, Dita, Pipoca, Loleu, Sejo, Bandeira Meu parceiro, Ingano, Fugel O moral de calcaia JC Multimarca, Juzinho Alto, Cine, Meneiros Bora, de Mundo, Homem da Topicred Olha os meninos do mestre aí Em nome de Juliano Patrício Homem do veículo de banda de Uruburatama Horário, sou colégio e nascer Marquinhos CDs de Arários L embebedor Só quer agachar lentamente Só quer agachar e lentamente Só quer agachar lentamente Só quer agachar e lentamente Só quer agachar Alô, Sabrina Oliveira Estúdio Senhorita Estética está comigo Em nome de Paredinha, Abroes Forrozeira e Itatiluna Gol quadrado do amor de Guarulhos Onde você diz? Mexe com todo mundo Ela é irresistível Como uma vantagem do teu Rebolada é incrível É todo experiente Olha a gente tão bem atrevido Ela que quer a para, ela senta Juro que não resiste Se eu pego ela Ela mexe e o papel dela enlouquece Ela gosta, ela pede, ela pede Ela para, ela desce Lentamente com o copo na mão Rebolando maior calosão Ela que cai embrasando Seu bumbum vai batendo no chão Ela embebedou E só quer agachar E lentamente Só quer agachar E lentamente E só quer agachar E lentamente E só quer agachar E lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Pedrinho Cantão Em nome de Cachaça Caranguejo Meu parceiro gênio Em nome de Paredinha Boteco Dix Clarismundo Calçados Olha, mexe com todo mundo Ela é irresistível O bumbum vai vantajado Teu rebolado é incrível Ela é toda experiente Olha, a gente bem atrevido Ela quica Ela senta Ela mexe Não resiste Se eu pego Ela mexe Se eu aperto Ela enlouquece Ela para Ela desce Ela pira Ela para Ela mexe E lentamente Com o copo na mão Ela é quente Maior coração É balando E brazando Teu bumbum Vai, 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 vai Ela embebedou Lentamente Ou só quer agachar E lentamente Só quer agachar Lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Ou lentamente Só quer agachar Vai, papai Eu nunca tinha visto Algo tão interessante E abriu o step gram Pra fazer o bum bumerã Bum, 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 bum E bum bum bumerã A sequência é repetida e o movimento é viciante A sequência é repetida e o movimento é viciante Marquinhos CVs de Arários E hoje ela tá demais e perdeu a cabeça Olha o que ela faz e com sua rapeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abriu o Steve Grap pra baixo E pum, 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 pum E pum, 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 pum E pum, 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 pum A sequência é repetida e o movimento é viciante E pum, pum, pum A sequência é repetida e o movimento é viciante E a sequência é repetida e o movimento é viciar Bora, Wagner, só! O pequeno atrevido Em nome de paredão, homem de ferro Paredão do rei e o moral do traírio Longe-se dias Hoje ela tá demais e perdeu a cabeça Olha o que ela faz com sua rapeta Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto uma mudão interessante Abriu o snapgram pra fazer o bum bumerãn E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar E a sequência é repetida e o movimento é viciar Contatos para a show A tal da sexta sem nem eu quis saber como é Tem um balão perdido na minha mulher Tava louco na bagaça cheio de esquema do lar Fico bem novo e pode beber que eu pago E de repente eu tremi, meu telefone vibrou Minha mulher me ligando pra saber onde é que eu tô Detinha aquele Miguel Fui desenrolado Minha vida seja forte Eu fui sequestrar Me sequestrar, amor Fui sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Não sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita em um cativeiro Me sequestrar, amor Vai, vai, vai Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita em um cativeiro É um cabaré Marquinhos CDs de Arários Tamo junto Alongeia o som Equipadora tá comigo Bora, vindo, viu A tarde a sexta acendei Eu quis saber como é Tem um balão perdido na minha mulher Tava louco na bagaça cheio de esquema do lar Fico bem novo e pode beber que eu pago E de repente eu tremi Meu telefone vibrou Minha mulher me ligou Pra saber onde é que eu tô Pedi aquele biquet Fui desenrolado Minha vida seja forte Eu fui sequestrar Fui sequestrar, amor Fui sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Não sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita em um cativeiro Me sequestrar, amor Fui sequestrar, amor Me deram porre de cachaça Nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor Nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita em um cativeiro É o cabaré Meu parceiro acerta Bora, Rogemim, bora, Renato Bias, meus vaqueiros Tiago, som de o horizonte Em nome de caminhão, ponto, peixou Bora, Mena, bora, Júnior Bora, põe os caminhões da oficina de pintura de Fortaleza Bora, paredão, roda no guitarra Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a rua na cidade E lá que eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr, foi ela não me apoiava Ali é onde o relacionamento desabou Mandou escolher ela, lava queijada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Marquinhos CDS de Arários Cara, cara, sombrau, tamo junto Em nome de Ramírez Pentes E estourou Pode ouvir o rei dos móveis projetados Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a rua na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr, foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela, lava queijada E nem precisa falar como tudo acabou Manda, boy! Vai, vai! Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Meu parceiro Lelo Marte, surfa e tá comigo Estourou papai Em nome de J.C. Multimarques, bora showzinho Bora Felipe, pegue a Arofílices Em nome de Cachaça, escaranguejo Meu parceiro Eugênio Meu parceiro Eugênio, tamo junto Água de coco, quero coco Meu parceiro Leonardo Clarice, fogo calçados E hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, em mexer E sem segundo das intenções Sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura E sem sualidade pura Olha que a gata é uma loucura Olha a fazenda proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura Sem sualidade pura Gosta de fazer o tá, 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 tá Tudo que canta e mostrando Fazer esse bumbum Olha que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Tudo que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum 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 E faz o movimento no talento Marquinhos CDs de Aurários Olha que hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer E sem se curta as intenções Sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Fazenda proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura Olha que a gata é uma loucura Olha que a gata é uma loucura Olha a fazenda proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Quem gosta de fazer o tá Tá, 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 dum-dum Que canta e mostrando o poder de sim Ota, 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 ota Tudo que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum 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 Eu sou o Homem dos Paredões, em nome de Máximo Entretenimento, olha pra Monteiro Marajãozinho, operadorito 5, 9, 9, 2, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, Em nome de Kevin Alá, os caras do talento! Olha os meninos, como é esse aí? Esse é pra tocar no paredão do meu parceiro, é o Homem do Pátio! Carveão, sou de paredão! Onde você diz? Quando a cornetinha tocar, ela desce até o chão, me sobe e desce sem parar, lançando o meu paredão. A mulherada muito louca, vai lançando a rabeta, e quem fica parado quando escuta a corneta? Olha descontroladamente, ela vai te hipnotizar, jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Desculpa, lá pra mim, elas vão te hipnotizar, joga o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Vai, joga, joga o povozão, joga, joga, vai, vai! E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou, a mulherada grita, rei, a macharada grita, Oh! Hey! Oh! Meu parceiro Arcelino Mós, paraí, quero pro geral, tamo junto, hein, papai! Marquinhos CDS de Arários. Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão, só me desce sem parar, ao sol do meu paredão. A mulherada fica louca, balança na rabeta, e quem fica parado quando escuta a corneta? Desculpa, lá pra mim, elas vão te hipnotizar, joga o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Olha descontroladamente, ela vai te hipnotizar, jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar. Joga o povozão, joga, 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 vai, vai! E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou, a mulherada grita, rei, o macharal, fã! Hey! Oh! É que se rei! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Em nome de estúdio, sou legal, meu parceiro, torce doido, júrião. Paredinha, sebrou, tios, de alto do garrote, estourou! Carreta, moça, fã! Cachaça, caranguejo, meu parceiro, é o gênero, é ceboa! Em nome de água de coco, quero coco! Sabrina Oliveira, estúdio, senhorita estética! Clarice, mando galsados! Oh, suiga! Meu parceiro de gel, sou golpes do Monal e Pentecostes! Pá! O Islay Modas tá comigo! Lou de Cedias Eu vou fazer um contrato Olha, se liga nas cláusulas Assinar em baixo E não mudar nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama, gostazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a loucemia não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo Em nome de Barbearia, que é a minha luz Cara do talento Onde não longe, siga comigo Em nome de Perua, convinta Eu amei você vai... Marquinhos Cedias de Arários Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assinar em baixo E não mudar nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama, gostazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a loucemia não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso Você tá amarrada aqui comigo Em nome de Zota, servo de Marca Lassuzinho H.P. Importes, a melhor loja de acessório O Elton C. desde Fortaleza Em nome de Floriano Sul, o Estourado M.V. Divulgações, o Homem do Pônei da Escova de Guaramiranga E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar a tua mão e não poder Te levar pra casa Estar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que já apaixando por alguém Marquinhos CD's Diário É esse dia E justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Mas o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o meu peito gritando te amo Em nome de Márcio Entretenimentos Operador do 5 8, 6, 18, 18, 18, 18 Fala com o Jãozinho da Calcaia Oi Vamos ver E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E lembrar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia E justamente esse dia Mas eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Pedrinho doce E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Mas o meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com o meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder só Oi Mas o meu peito gritando te amo Oi Em nome de Edela de Zag Filho Legal Adriano e Camino Escabeleireiro do cisco de calcanha O Alquenses Estourou Pua 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 Seus menino do BSA E sente a pressão Em nome de Carreta Moça Pua Meu parceiro Ícaro Gugel Estourado de calcanha Pua 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 É